Esta cidade está deserta sem você Nas ruas por onde ando Hoje tudo é só saudade Tudo me lembra você Nossa vida, nosso sonho Até parecia um castelo de amor Mas com a sua partida De repente o nosso sonho E o castelo se acabou Até mesmo aquela praça Onde a gente se encontrava É um vazio sem você Vou me mudar desta cidade Só pra poder te esquecer Esta cidade está deserta É um vazio sem você Eu fico triste Quando eu saio Dentro dessa cidade E não vejo seu sorriso E não ouço sua voz Aí meu coração chora Até mesmo aquela praça Onde a gente se encontrava Já não existe mais Pra memória Vou me mudar desta cidade Só pra poder te esquecer Esta cidade está deserta É um vazio sem você Esta cidade está deserta É um vazio sem você Esta cidade está deserta É um vazio sem você Que música bonita Bonita, né, bicho? Bem romântica mesmo